A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não houve grandes êxtases, duas línguas que se encontravam e se entranhavam e mais um pedaço de carne estendida e formigando dor como a pedra, perdido como marido. Então levantamos, estávamos livres, livres da pedra, do formigamento e do beijo que jamais repetiríamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL